Você já ouviu falar da Pobre Station, estação de energia solar portátil do pobre? Nosso amigo Tiago Costa, lá de Joinville, Santa Catarina, disse que fabricou uma Pobre Station. Vamos conferir e vamos verificar se essa é uma Pobre Station mesmo. Eu acredito que muita gente vai discordar. Vamos conhecer o que tem dentro daquela caixinha para saber se ela é a Pobre Station. Fala pessoal, tudo certo? Fazendo esse vídeo aqui para mostrar a nossa Pobre Station, que a gente apelidou. A gente usa ela para acampar, na verdade ela foi feita para acampar, para ficar no banco do carro. E a proposta dela é ser uma coisa prática para o gameplay. Só botar atrás do banco do carro e conectar o que você precisa conectar. Aqui a gente tem 4 células da Kimbo de 163 amperes. Esse sistema aqui eu estou fazendo ele todo em 12 volts. E o objetivo aqui é ter tudo na mão. Inversor 220, carregador prático, não precisar carregar nada. Só simplesmente pegar ela, botar no carro e sair para viajar. Aqui a gente fez um sisteminha para ficar prático ali no próprio carro. De uma forma que eu tenho tudo aqui na mão. Eu tenho um carregador USB de 100 watts. Cachiminho padrão de 12 volts, acendadorzinho de carro. E a gente tem o 220 aqui para poder ligar o inversor, ligar tudo que seja 12 volts. Para cada porta dessa daqui tem seu respectivo interruptor. Tudo aqui independente. E a sacada desse daqui foi eu ter jampeado lá dentro do inversor, aqui para fora nessa tomada e o botão para poder ligar o inversor. Então eu não preciso abrir nada aqui. Eu posso levar ela lacradinha e eu controlo tudo aqui por fora. Aqui a gente tem uma telinha só para monitorar a voltagem, quanto que está consumindo, a quantidade de carga que ainda tem. E aqui dentro a gente tentou deixar de uma forma bem mais organizada possível. Aqui a gente tem um tatalique de, se eu não me engano, acho que é 1000 watts nominal esse daqui. Esse daqui é só o pico dele, mas a gente não usa nem próximo disso. Aqui a gente tem um carregador inteligente de 20 Aperes. Esse daqui a gente chegou no campo e está com energia, quer dar uma carga nela, eu posso conectar aqui e deixar ela em flutuação, sem problema algum. Aqui eu consigo ligar, carregar ela de 5 Aperes a 20 Aperes. Se eu quiser dar uma carga lenta aqui, eu posso fazer super tranquilo. Aqui a gente tem um geral DC de 100 Aperes. Por mais que essa bateria seja de 163 Aperes, eu quis dimensionar ela para 100 Aperes porque a gente não pretende usar nem próximo disso, na verdade. O máximo que a gente usa é quando liga uma sanduicheira aqui e chega a 60 Aperes. Além do geral aqui, a gente tem uma caixa de fusível. Cada dispositivo aqui tem o seu fusível respectivo e dimensionado certinho para o consumo desses daqui. E para esse daqui que ele é mais forte, ele consome mais, eu tenho um fusível de faca aqui, só para ele, um cabo mais grosso. Vamos lá, o que mais tem aqui? Aqui, esse reloginho aqui, ele mede a temperatura daqui de dentro, na verdade daqui, onde está a saída de ar quente do carregador e do inversor. Ambos dispositivos aqui, eles jogam ar daqui para cá. Então, o cooler deles fica bem aqui na lateral, então tem uma ventilação boa aqui. E aqui tem um sensor que, esse daqui ele monitora sempre essa saída aqui. A partir do momento que ele chega em 40 graus, ele liga automaticamente esse relêzinho, onde eu coloquei um ventiladorzinho aqui, que ele faz o mesmo fluxo. Como ele é daqui para cá, ele vai puxar o ar daqui e vai correr todo para cá para sair aqui. Aqui tem uma grelha e eu vou colocar mais uma grelha aqui e vou aumentar um pouco mais esses furos que tem aqui. Nas células aqui, eu tenho uma BMS da DALI de 100 Aperes. Igual eu falei, esse sistema aqui está dimensionado para 100 Aperes. E aqui embaixo fica o banco de baterias. Aqui eu fiz uma tampa, para ficar mais prático. Aqui eu tenho quatro células da Kigmo, de 163. E elas estão pressionadas. Eu fiz uma caixa de MDF, para poder deixá-las bem pressionadas aqui, tanto aqui na lateral, quanto aqui lá embaixo. E ficar mais seguro também, não correr risco dela estufar, né? Aqui está o fusível faca aqui desse inversor. E aqui está toda a ligação. A BMS está ali. E aqui, eu usei bastante desse conector rápido aqui, para tudo. Porque ele fica mais prático na viagem. Tu precisa fazer uma manutenção rápida, tu precisa conferir algum cabo. Então, tu consegue tanto tirar, desconectar essa placa-mãe aqui de todo o sistema, quanto fazer um reparo rápido na estrada. Aqui, para tudo, eu decidi pecar no dimensionamento dos cabos, para ter mais segurança, aqui no correr risco de aquecer. Porém, todos os dispositivos estão dimensionados no fusível, tá? Aqui eu estou com o excesso dos cabos, mas no fusível ele está dimensionado exatamente para o que precisa, tá? Aqui, eu tenho um espaço bom. Um espaço bem bacana. Que ele cabe uma Starlink Mini certinho aqui, encaixadinho. Todos os cabos dela ali embaixo. Então, ainda sobrou espaço que a gente pode aproveitar até para colocar extensão, colocar cabo. E futuramente a gente quer colocar um controlador de carga aqui. Colocar o MPBT para poder conectar, fazer um engate rápido aqui. Para poder conectar a placa solar. A gente quer comprar aquelas placas solar dobráveis. Para ter autonomia aí no sistema. E é isso aí, gente. Espero que possa servir de referência para alguns. A gente pesquisou bastante. Não encontrou tanto material desse jeito aqui no Brasil. Eu encontrei muito material na gringa. Desse tipo de construção, dessa praticidade. E que possa inspirar o pessoal aí. Está aí para copiar. Quem tiver dúvida, quiser entrar em contato também. Estou aqui para ajudar. Porque foi bastante pesquisa, bastante tempo. A gente foi comprando tudo pelo AliExpress. Foi comprando aos poucos. A hora começou a chegar as coisas. Foi um monte aos poucos. E é isso aí. Chegou, chegou, chegou meu povo. Gostou do vídeo? Taca o like. Taca, taca, taca o like. Não se esquece. Se inscreve no canal. Ativa o sininho aí. Receber as notificações. Participar do salve com a galera. O salve está lotado. Super salve hoje. Mas só um aviso. Nos últimos dias aí. Da grande promoção do AliExpress. Tem bateria da King. De 12 volts aí. Com mil reais de desconto. Saindo por 2,100. Live PO4. Classe A. JKBMF. Bluetooth. Tem dado 24 volts 100 amperes. Para a gente montar um sistema top com híbrido. Híbrido Anange. De 220 volts. 1.400 e pouco. 120 volts. Aí na base dos 1.590. Por aí. Com os cupons de desconto no canal. Estou deixando aí o link. Super desconto na descrição do vídeo. Tem células da Kimbo. Desse banco aqui. De 206 amperes hora. Com o preço mais baixo que você já viu. Acho que na base de duas células por 1.400. Isso quer dizer que você pode montar um banco de 12.8 volts. 206 amperes. Com as células aí de 8.000 ciclos. De 6.000 ciclos. De alto desempenho aí. De 2C de descarga. Por menos de 2.800 reais. Ou seja. Tem promoção aí que vale a pena você dar uma conferida. Vou deixar essa e as células maiores. De 280 de 8.000 ciclos. Mais de 22 anos aí. Para vocês conferirem também. Mas vamos lá. Vamos ver quem fosse caba bom. Que garantei o seu salvo. Mas antes. E aí. Vocês concordam que essa estação é uma pobre esteja? Vocês viram aí. A qualidade da montagem do amigo Tiago Costa. É de bater parabéns. É de aplaudir de pé a igreja. Está demais. As células de 160 amperes. Lá do FpO4. Tudo trabalhando com folga. Tudo bonitinho. Inversor. Bem dimensionado. Os conectores perfeitos. Que super estação. Isso não é uma pobre esteja. De jeito nenhum. Você vai gastar aí menos. Talvez para fazer uma construção daquela. Mas dizer que é uma pobre esteja. De jeito nenhum. É uma top esteja. Quem concorda aí comigo. Bota aí nos comentários. Para o nosso amigo Tiago Costa. Vamos lá. Nosso amigo Juliano de Tabirito, Minas Gerais. Chega, chega, chega. Nosso amigo Pedro Barbosa de Porto Velho, Rondônia. Nosso amigo Mário Linhajada da região de Sana, Macaé, no Rio de Janeiro. Sérgio Ferreira, Tribalbo São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Aê, 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 aê. Nosso amigo Silvio Gonçalves de Maceió, Alagoas. Eita lugar bonita a Gouta. Vou para aí já já, viu? Nosso amigo Leonardo de Guarabira, lá na Paraíba. Também bonito com sua Gouta. Nosso amigo Samuel Santos de Penha, Santa Catarina. E nosso amigo aí, Tiago Costa de Joinville, Santa Catarina. Que enviou o vídeo da Top Station. Ele disse que é pobre station, mas eu digo que é uma Top Station. Quer participar do sorteio aí das estações de energia solar portátil da Blueti? Estou um membro do canal. É um picolé por mês. R$7,99. Uma vezinha no mês. Você recebe aí conteúdos gratuitos. Não vendendo cursinho. Nem e-book de R$900 conto. Nem consultoria de 20 minutos por R$300 em WhatsApp. Mas nós, além de trazer a informação gratuita, ainda fazemos o sorteio aqui das estações e dos materiais. Tem um monte de estação top. Eu já avisei. E vamos lá. Valeu. Espero que goste. E vamos lá.